A aquisição de produtos fabricados e vendidos em outros países tem se tornado cada vez mais acessível aos brasileiros. É um processo tão simples que pode ser feito através de uma compra comum na internet. Mas é importante lembrar que tudo que é importado é taxado no Brasil através de impostos. Por isso, é preciso ficar atento à regularidade da transação para evitar que as encomendas fiquem retidas pela Receita Federal. A Receita Federal de Varginha divulgou o balanço das apreensões realizadas nos primeiros seis meses deste ano. Foram cerca de seis milhões de reais apreendidos em mercadorias. Mais de 50% desse número em equipamentos eletrônicos. Esse primeiro semestre foi feito esse balanço, foi apreendido mais de seis milhões de reais em bens trazidos ilegalmente para o país. A maior parte desses bens são realmente eletrônicos, que entram no país sem a devida regular importação. Eles entram com nota adulterada ou sem nota fiscal, ou seja, iludindo, fugindo de pagar os impostos e tributos devidos. O contrabando e o descaminho são prejudiciais para a população. Além das mercadorias não arrecadarem impostos que são revertidos para educação, saúde, entre outros setores, elas também não passam por nenhum controle de qualidade, podendo ser prejudicial para a saúde de quem adquire produtos ilegais. Algumas são realmente mercadorias proibidas, que é o crime de contrabando, e outras são mercadorias legais, mas que são tragas sem o pagamento dos devidos impostos, sem a regular importação. Isso causa um prejuízo muito grande para a sociedade, porque o não recolhimento desses tributos replica em não uso desse dinheiro pelo governo, pelo Estado, em prol de campanhas de saúde, de educação e várias outras. Além disso, corre-se o risco de trazerem produtos de má qualidade, que podem ser inclusive nocivos à saúde, já que eles não passaram por uma prévia fiscalização pelo governo. O trabalho realizado pela Receita Hoje visa a sustentabilidade. Antes os produtos eram incinerados, hoje são transformados de uma forma que possa beneficiar a sociedade, como explica o Auditor Fiscal da Receita Federal de Varginha. Aqueles produtos, por exemplo, que é o tabaco, que é nocivo para a saúde, o tabaco ilegal no caso, por isso que está sendo apreendido, antes ele era destruído. Ou ele era incinerado, ou era jogado num lixão e misturado ali para que não pudesse ter mais uso como fabricação de cigarros ilegais. Hoje, a gente, por meio de parcerias com instituições públicas aqui do sul de Minas, tanto a UFRA como o Instituto Sul Mineiro, o Instituto Federal do Sul de Minas, ele está sendo utilizado, esse tabaco, por exemplo, para fazer a compostagem em adubo. Então ele é utilizado pelas próprias instituições de ensino na sua pesquisa, e esse adubo depois é devolvido para a sociedade, para pequenos produtores e para as próprias fazendas de pesquisa agrícola das instituições. Então, por exemplo, uma cachaça falsificada, que não poderia ser vendida, porque ela não teve os controles de qualidade devidos, ela é apreendida, antigamente seria também destruída de alguma forma. Agora, foi também repassado para as instituições que ela consegue transformar, fazer a transformação química dela para extrair o álcool gel desses produtos, entendeu? Então, cachaças falsificadas, perfumes falsificados, pode ser feito também o mesmo procedimento. Roupas e vestuários e calçados falsificados, que antigamente seriam destruídos também, incinerados. Hoje é feito um trabalho que é um trabalho mais lento, mais demorado, mas que dá um retorno muito grande. Você descaracteriza a marca, você tira aquela marca, aquele símbolo, que caracterizava ela como uma marca falsificada, normalmente marcas estrangeiras de nome. A mercadoria perde o seu valor comercial, mas ela pode ser doada, destinada para pessoas de baixa renda, pessoas que estão necessitando de vestuário, de calçado. Por último, os eletrônicos têm várias formas de se atuar. Por exemplo, os TV Box, que têm o programa, que são considerados meios de pirataria, de roubar o sinal de TV de outros canais, utilizar esse aparelho e mudar o software dele de uma forma definitiva para que ele seja usado em diferentes utilidades. Por exemplo, até controle de medição de pressão em hospitais. Então é realmente muito bom dar esse retorno para a sociedade.